Como nós nos preocupamos com a aceitação na internet, com comentários, com aquilo... Será que vão ficar felizes? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar legal? Será que as pessoas vão curtir? Será que as pessoas... Mas esse é um tempo que não dá mais pra pensar nisso. Chega! Esse é um tempo que eu vou falar a palavra, vou pregar a verdade. Se você gostar ou não, não me importa. Eu preciso pregar que o Senhor está voltando, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E que não dá pra viver um evangelho raso nesse tempo, porque tem vidas sendo ceifadas o tempo inteiro. Sabe? É um tempo onde a palavra diz, por amor ao nome do Senhor, seremos entregues à morte todos os dias. Por amor ao Senhor, nós seremos odiados. Então, peraí, é um confronto. Eu não posso achar que eu vou agradar todo mundo, porque nós não vamos agradar. Nós não vamos agradar. Nós estamos aqui pra confrontar e pra anunciar o evangelho do Senhor. Pra anunciar que não dá pra viver um evangelho raso. Então esse é o tempo que nós precisamos estar ligados em Deus. Porque tem um evangelho por aí que não é o evangelho de Jesus. Desculpa. Não é. Não é o que está aqui. Uma coisa muito, muito superficial. Muito liberal. Ah, porque eu sou livre. Ah, isso é religiosidade. Gente, olha só. Se eu vou te agradar ou se eu não vou te agradar, eu não estou preocupada. Eu estou preocupada em fazer o que Deus mandou eu fazer. Então Deus mandou abrir live. Deus mandou fazer devocional. Deus é quem me direciona ao Senhor. Então eu preciso falar e eu vou falar com vocês. Hoje em dia está um negócio que tudo é religiosidade. Ah, não. Porque isso é religiosidade. Ah, não. Porque eu não preciso me vestir tão decente porque é religiosidade. Gente, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você precisa se vestir decente. Sim, você é diferente. Gente, você não vai andar igual o mundo. Para com isso. Em nome de Jesus. Ei. Ei, jovens. Mulheres de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então não deixa esse evangelho que não é do Senhor. Né? Esse mundo gospel. Ah, não. Você não precisa fazer isso. Ah, não. Jejuar. Não. Isso é religiosidade. Ah, não. Orar. Isso é para quê? Ah, não. Você pode viver assim em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo que homens e mulheres, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade vão se levantar contra isso. Eu vou me vestir decente, sim. Eu não posso me vestir igual ao mundo porque está errado. Eu vou fazer a diferença. Sabe? Eu não vou... Gente, em nome do Senhor. Eu não vou misturar o santo com o profano. Não vou. O altar é santo. O altar é santo. Meu Deus. Eu não vou ficar calada. Esse é o tempo que o Senhor está nos direcionando e nos levantando. O altar é santo. A tua vida não é apenas dentro da igreja. O teu coração é o altar. Dentro da igreja e em você. O que você está ouvindo? Ah, não. Porque não é religiosidade. É ser crente. Tá? É viver os princípios. Esse é o tempo que... Gente, vambora. Se levante para fazer a diferença. Você é ser... Ah, mas você está quadrado. Ah, mas você está... Mudou, hein? Mudei. Mudei. Mudei porque eu sou servo do Senhor. E eu preciso mostrar que eu sou diferente. A palavra diz para sermos imitadores de Cristo. Sabe? O que o Senhor tem nos ensinado. Tem um evangelho por aí que não é o que o Senhor me ensina. Estão se levantando. Falsos, profetas. E se levantam pessoas que... Sabe? Está se levantando de tudo por aí. Para enganar o povo. E as pessoas querem viver segundo seus próprios interesses. E segundo aquilo que agrada o seu coração. Gente, o evangelho não é o viver do jeito que eu quero. Não existe isso. O evangelho do Senhor Jesus não é o fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não vou adaptar a Bíblia à minha vida. Pelo contrário. Sou eu que tenho que me adaptar à palavra. Sou eu que tenho que ser transformada e renovada por esse evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que tem tanta gente doente. Tanta gente que não sabe o que fazer. Porque está vazia. Porque está vivendo seus próprios interesses. Vivendo o evangelho que agrada o seu coração. Vai estar vazio. Vai estar com medo. Porque não tem nada do Senhor. Não está vivendo nada do que a palavra. Agora, se você for cheio do Senhor. Se você viver a palavra. Se você viver os princípios. Se você busca o Senhor. Dia e noite. Se você renuncia. Se você sacrifica. Meu querido. Você vai ser usado. Meu querido. Por onde você passar. As pessoas vão ver que você é diferente. E você vai entender. Sabe? Para a tua vida. Meu Deus. Era isso que faltava. Eu ser cheia do Espírito Santo. Eu mergulhar. Eu não viver aquilo que eu quero. É eu viver o evangelho. Gente, a porta do céu. Não, é larga. Ah, não. Que evangelho é esse? Eu queria entender de onde as pessoas estão tirando isso. Que a porta. A porta é larga. Vamos lá, galera. Todo mundo. Faz o que você quiser. Olha, vive como você quiser. Se você fala que Jesus é legal. Está tudo certo. Não. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus não é um coleguinha. Ele é o nosso rei dos reis. É o nosso melhor amigo. Sim. Mas precisamos ter temor. Pessoal, em nome de Jesus. Temor. Uma vida com Deus. Uma vida de renúncias. Uma vida de busca. De santidade. A palavra diz aquele que é santo. Santifique-se. Mais ainda. E que caminho é esse que as pessoas estão tomando? Que não precisa se santificar. Que não precisa buscar. Que tudo é maneiro. Que a porta é larga. Não é larga. Ei, homens e mulheres. A porta é estreita. Sabe? Coloca isso no teu coração. Coloca isso na tua mente. Por amor do Senhor. As pessoas vão se afastar de você. Porque vão ver que você é diferente. Nossa, eu não quero andar com ele. Então não fique preocupado. Se você não vai estar agradando o mundo. Mas você precisa fazer a diferença. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando para viver isso.